A Ouro Minas Hotéis e Resorts também está presente aqui no Workshop CVC. Eu converso agora com o gerente-geral das duas unidades da rede hoteleira em Minas Gerais. Acácio, o que representa para vocês participar do Workshop CVC? Olha, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores eventos do Brasil hoje, na atualidade, o Workshop da CVC. Isso para nós representa o contato direto com a gente de viagem. E há pouco eu estava aqui recebendo pessoas do Rio Grande do Sul e pessoas de Macapá. É uma oportunidade única, porque o que você ganha vindo para esse evento, tendo todo esse relacionamento, é quase impossível você conseguir fazer isso sem um evento desse. Você se deslocar do Rio Grande do Sul para Macapá, para Tocantins, para Goiás, com as condições que a gente tem hoje, é muito difícil. Então, num evento desse, você consegue concentrar esse público e mostrar o seu produto para todo o Brasil. E como que a CVC ajuda a rede de hotéis Uru Minas dentro da ocupação dos hotéis? É muito significativo, principalmente em Araxá. Araxá, nós temos hoje algo próximo de 18% da ocupação do hotel vem da CVC. É extremamente representativo, seja através dos grupos rodoviários, seja através do Brasil Fácil. E Belo Horizonte, que é um hotel de negócio, que nós trabalhamos forte com as cidades históricas e com o público corporativo, principalmente em eventos. Bacana, muito obrigado então, Acácio. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho